Daniel, capítulo 3 Sexta-feira na oração nós começamos essa palavra Nós estamos buscando a Deus Nas sextas-feiras com um propósito específico Profetizando o mover de milagres E eu tenho visto milagres acontecendo Eu tenho visto milagres acontecendo como resposta das orações Das orações do seu povo Na sexta-feira nós entramos nessa palavra Eu saí daqui Às onze horas eu fui para uma outra reunião de oração Vou te compartilhar com os irmãos ali Essa mesma palavra E Fiquei aqui com os irmãos até umas cinco horas da manhã Buscando e entendendo O que Deus queria Através dessa palavra A história que se conta nessa palavra Eu queria que você mantenha sua Bíblia aberta No capítulo 3 de Daniel Vou resumir um pouco a história O capítulo inteiro é a história Não dá para ler todo ele agora Eu queria que você em casa depois você lê esse Poderoso Diga mais uma vez O Deus Poderoso Diga o meu Deus É poderoso Aqui fala A história de três homens E um quarto homem Que não estava na ocasião Que quando o povo de Israel foi levado cativo Como escravo Para a Babilônia Que foi o segundo cativeiro do povo de Israel Depois que eles entraram na terra cometida Eles começaram a idolatrar Eles começaram a adorar outros deuses Eles começaram a abandonar a palavra Começaram A esquecer Deus E por isso eles sofreram a consequência Vieram As invasões E na época o império Babilônico Era o império mais poderoso da terra E eles estavam dominando tudo Então Ele invadia Jerusalém Deus tinha tirado a proteção Sobre Jerusalém Porque Jerusalém estava corrompida O povo estava corrompido O povo estava contaminado Com outros deuses E Deus já tinha avisado Já desde Desde Êxodo Desde Números Desde Levíticos Desde Deuteronômio Falando que se o povo Não atentasse E não decidisse Obedecer a Deus Eles sofreriam consequências Em que outros povos Entrariam na sua terra Saqueariam tudo Matariam seus filhos E levariam eles Cativos como escravos Para outra terra E foi exatamente o que aconteceu E o rei da época Nabucodonosor Reino da Babilônia Ele escolheu Doze jovens Príncipes De cada tribo Do povo de Israel Para servir No palácio No 8 de 1 Coríntia Que o ídolo nada é Mas o que estava por trás Do ídolo era o demônio Então essas comidas Essas bebidas Eram oferecidas a demônios E depois as pessoas Se alimentavam nelas Primeiro Aos irmãos E depois as pessoas E quando Quatro desses jovens Dos doze jovens Quatro deles Daniel Amanias 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 Asarias E Misael Eles se reuniram E disseram Vamos fazer uma coisa? Não vamos participar disso não? Vamos pedir para o Preocupo aí Para o chefe da casa do rei Para ele nos liberar De não comer Nessa mesa Para ele nos liberar De não participar Desses banquetes E sair oferecendo Demônios De não beber Esses vinhos aí Que estão sendo Consagrados Os quatro tomaram Essa decisão Eles escolheram Obedecer Eles escolheram Honrar a Deus Eles escolheram Fazer A vontade de Deus E não se contaminar Com aquela Feitiçaria toda Toda aquela idolatria Tudo aquilo que Contaminava De forma espiritual Aquele povo Eles escolheram Honrar a palavra Eles decidiram Eles não precisavam Eles estavam livres Agora na Babilônia Eles podiam fazer O que eles queriam Quatro dos doze Fizeram essa escolha Os outros oito Participaram de tudo Eles pediram para o Eluco E disseram Olha, faz um teste com a gente Por Deus em China Nós vamos comer só Frutas, legumes e verduras Só Vamos beber água E ele falou assim Mas o rei Deu um cardápio para vocês E se o rei Souber que eu Não estou dando Cardápio para vocês Vocês não estão Bebendo do vinho do rei Ele vai Cobrar de mim Ele vai me punir Ele falou Não, não se preocupe Faça um teste De dez dias Então o Eluco Fez o teste Com eles Depois de dez dias Eles comendo Somente verduras Frutas e legumes Ele foi examinar Esses quatro homens E eles viram Que esses homens Estavam mais fortes Estavam mais Viciosos Estavam mais Saudáveis Do que os oito Outros Que participavam De tudo De como Que comia Toda comida Que era oferecida E um detalhe Deus deu Sabedoria A esses quatro Mais do que os Magos Da Babilônia Mais do que os Encantadores Da Babilônia Mais do que os Leite-zeiro Da Babilônia Mais do que qualquer Homem inteligente Da Babilônia Quando o rei Viu isso Separou Aqueles quatro No capítulo 2 Deus mostrou O sonho Exatamente Como o rei Teve Mas também Deu a intenção Para Daniel E Daniel Então chamou O líder Lá Do exército Do rei E disse Cancela a matança Para Não precisa Matar ninguém Porque é um Deus dos céus Que revela Que mostra Os mistérios Na terra E aí O que aconteceu Daniel Contou O sonho Exatamente Como o rei Tinha sonhado Era uma Estátua Que a cabeça Era de ouro O peito Era de bronze De prata A cintura Era de bronze As pernas Era de ferro E os pés Era de barro E ferro Mais ou menos assim Ela era toda Dividida em partes E Deus E Deus deu a interpretação Para Daniel Não vou entrar em detalhes Dado Nessa interpretação Ele só falava Que a cabeça Representava o reino Da Babilônia Que depois viria Outro reino E depois viria Outro reino E viria mais Outro reino E depois viria O último reino E o reino Ficou maravilhado Com aquilo E disse Você Será o governador Da Babilônia Porque Deus Te deu sabedoria Deus te deu inteligência Deus te deu A revelação Você tem capacidade Para Interpretar os sonhos E colocou Daniel Como governador Era a estátua dele Era uma estátua Que ele tinha Construído A quem diga Que essa estátua Era a estátua Do orgulho Do rei Na púlpia do Osor Porque conforme A interpretação Do sonho Que Deus tinha dado A Daniel A estátua Só tinha A cabeça De ouro O resto Não era de ouro Então o que o rei Fez Ele fez Toda a estátua De ouro Dizendo Que o rei Dele Nunca Iria Ser Destruído Um rei orgulhoso Um rei Prepotente Um rei Arrogante E a Bíblia Diz que Deus Resiste aos soberbos Mas ele Dá graça Aos humildes Então Nessa situação Diz Que eles Marcaram um dia Para consagrar Aquela estátua Reuniram os homens Mais importantes E na ocasião Daniel não estava Mas estava Sadraque Mesaque Epidilego Que é Ananias Azarias E Misael Eles tinham Trocado o nome deles E colocaram Nomes Babilônicos Daniel Chamava Bel Sazar E Sadraque Mesaque Epidilego Era Ananias Azarias E Misael Então Quando O rei Estava naquela reunião Levantou aquela estátua O arauto declarou O proclamador ali Declarou Ele disse Toda vez Que sobrar Qualquer instrumento Qualquer som Houver De trompeta De piva De síndara De árvore De saudério De flauta Dupla Dupla Dobrem os joelhos E adorem A estátua de ouro Que o rei Nabucodonosor Ergueu Verso 4 Em diante E quem não se ajoelhar Não adorar a estátua Não importa quem seja Será jogado Imediatamente Na fornalha Havia uma ameaça De morte Para aqueles Que não adoravam A estátua Que Nabucodonosor Levantou Ele queria A adoração A adoração A adoração De toda a nação E de todos os escravos De todo o mundo Que estava lá Então diz No verso 7 O som começou a tocar Todos os instrumentos Musicais Da Babilônia E gente De todas as raças Cores Crenças Dobraram os joelhos E adoraram A estátua De ouro Que o rei Nabucodonosor Havia Perdi Três homens Que estavam Naquela reunião Sadraque Mesaque E Petirê Ananias Azarias E Misael Eles Não se dobraram Os marcos Viram aquilo E foram Até o rei E disseram Tem gente Desobedeceram O senhor Tem gente Que não Respeita o senhor Porque os judeus Sadraque Mesaque E Petirê Não dobraram Os joelhos A sua estátua Não respeitam O seu Deus Falou isso Para o rei Então o rei Não vão chamar Sadraque Mesaque E Petirê E eles foram A presença Do rei Verso 13 Diz assim Furioso O rei Nabucodonosor Ordenou Que Sadraque Mesaque E Petirê Fossem trazidos E quando eles Chegaram Nabucodonosor Perguntou Sadraque Mesaque E Petirê É verdade Que vocês Não respeitam Meus deuses E se negam A adorar A estátua De ouro Que mandei Erguer Vou dar A vocês Uma segunda chance Mas A partir de agora Quando o som Começar a tocar Vocês devem Se ajoelhar E adorar A estátua O que Daniel Viveu na Babilônia É o que a igreja Vai enfrentar Nos fins Dos tempos Apocalipse Capítulo 17 Capítulo 18 Babilônia É chamada Cidade Prostituta Por isso que eu digo Leia Capítulo 17 Capítulo 18 Lá de Apocalipse Você vai ver Que está escrito Isso E essa estátua Essa estátua Dessa cidade No capítulo 13 No capítulo 13 Fala da besta Porque Se levantarão No fim dos tempos O anticristo O falso profeta E a besta Sempre o diabo Tenta copiar Deus Pai Filho Espírito Santo Sempre Sempre O diabo Vai tentar Copiar A Deus Esses três Elementos Esses três Personagens São os três Personagens Do fim dos tempos O anticristo O falso profeta E a besta E essa besta É no capítulo 13 Há um relato Que diz Que essa besta Você pode não estar esperando Mas Jesus está voltando Você pode não estar preparado Mas Jesus está voltando Independente de você estar preparado Você está esperando Você está acreditando Jesus está voltando E tudo isso vai se cumprir O livro de Daniel Ele volta A ser profetizado Em Apocalipse É a mesma profecia É o mesmo acontecimento Daniel viveu O que vai acontecer Com a igreja A mesma coisa Que esperou De Ananias Asarias E Misael Deus esperou Que eles Permanecessem firme Com paixão E fidelidade E fidelidade Enquanto isso Há uma profecia Que diz No capítulo 13 No versículo 10 Diz assim Enquanto isso O povo santo De Deus Permanece firme Com paixão E fidelidade Diga firme Diga paixão Diga fidelidade Diga fidelidade É isso que Deus Espera de nós Quando tudo isso Acontecer Deus espera Que você seja firme Que você tenha paixão E que você Seja fiel Não Negocie A sua Adoração Não Venda A sua Adoração Foi falado aqui No começo do culto Deus O Pai Procura Adoradores Verdadeiros Adoradores No 15 Verso 58 Portanto Amados irmãos Sede firmes Constantes E abundantes Na obra do Senhor Porque o vosso trabalho Não é bom do Senhor O que você faz Não é bom do Senhor Se você veio aqui Nesta noite Não é bom Se você Deveu o seu Amor aqui Não é bom Se você Está faltando Ele Não é bom Se você Está dando glória Não é bom Se você Fala bem Não é em vão Se você Está orando Não é em vão Se você Está dando Seu joelho Aqui Neste lugar Não é em vão Amém Seja firme Seja firme Não assine Por aquilo Que você Está sofrendo Não adore A Deus Por conveniência Não adore A Deus Por conveniência Ah se Deus Me abençoar Então eu vou adorar Porque daí Eu tenho motivo Para adorá-lo Às vezes Você está sofrendo Ameaça Ameaça De uma enfermidade Ameaça De uma doença Ameaça De um problema Espiritual Ameaça De um casamento Ameaça Na vida financeira Ameaça Sobre os filhos Você está Às vezes Sofrendo Ameaças Assim como Esse Nabucodonosor Ele representa O Tiago Que vem Nos ameaçar Ameaça Tudo o que temos Ameaça Tudo o que somos E vem dominar Para o império Do medo Colocando medo Colocando temor E não temor a Deus Mas temor a Ele Temor a Suas ameaças E quando tememos As Suas ameaças Nós obedecemos O que Ele quer Vai ter uma geração Fiel Que não vai queixar De adorar a Deus De obedecer a Deus De servir a Deus Porque alguma coisa De ruim está acontecendo Porque alguma coisa De mal está acontecendo Ei, queridos Nós estamos nesse mundo E esse mundo Vai de mal a pior Verdade de Deus Só Deus pode nos livrar Verdade de Deus Esse rei Ele perguntou Para aqueles três E qual Deus Poderá livrar Nos meus irmãos Qual Deus O inimigo Às vezes vem Para você E pergunta Qual Deus Qual Deus Vai fazer alguma coisa Para você Qual Deus Olha o jeito Que você está Olha como que você está Olha a sua vida Qual Deus Vai fazer isso Você está sendo ameaçado Você está com medo Do que Ele pode fazer Essa semana Eu fui na casa Meu irmão Meu irmão Falou assim Pastor Como que eu faço Para o inimigo Não fazer O que eu estou Com medo De ele fazer Eu falei Para o irmão Ele vai fazer Porque você está Na presença Dele E ele vai continuar Te ameaçando E querendo fazer Mas deixa eu te falar Uma coisa Deus te deu Uma oportunidade Para pisar Serpentes E escorpiões E toda a força Do mal E nada Nos fará Para o mal Puro É inevitável Enfrentarmos guerras É inevitável Passarmos o que tivermos Que passar Sofrer o que tiver Que sofrer É inevitável Jesus mesmo disse Que o mundo Tereza aflições Aceita que não é menos Aceita que não é menos Ai não quero Não quero passar por isso Eu não quero Passar por isso Glória a Deus Ei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vai te livrar disso Glória a Deus Vai te livrar Ei meu irmão Esses três falaram assim As suas ameaças Não me assusta O que eu estou falando para vocês Eu não falei na sexta-feira O que eu estou falando para vocês Eu não falei na madrugada Da sexta-feira, do sábado Porque Deus, Ele dá uma mensagem Para cada público, você sabia disso? Por mais que eu tente Ser fiel àquilo que Ele disse assim Se não jogar na fornalha O Deus a quem servimos Olha o que eles falaram O Deus a quem servimos O Deus a quem servimos Não é o Deus que nos serve Escuta bem isso Tem muito crente que vem para a igreja E acha que Deus está aqui Para servindo E acha que Se eu fizer tudo certinho Então Deus vai me servir Deus não nos serve Nós servimos a Deus Deus não nos serve Nós servimos a Deus O Deus a quem servimos Você serve a Deus, querido? Você serve a Deus? Você obedece a Deus? Você renuncia por Deus? Você abre mão por causa de Deus? Você se nega Para fazer a vontade de Deus? Ele quer te matar Te destruir Roubar você Para isso Ele veio Para matar, levar e destruir Mas o que é que esses homens falaram? O Deus a quem servimos Pode nos salvar O Deus a quem servimos Pode nos salvar E o Deus a quem servimos Pode nos salvar O Deus a quem servimos Pode nos salvar O Deus a quem servimos Pode nos salvar Deus é poderoso Aleluia Diga ao Deus a quem servimos A quem servimos Pode nos salvar O Deus a quem servimos Pode nos salvar Diga assim, escute aqui Satanás O Deus a quem servimos Pode nos salvar Pode nos salvar Pode nos salvar Amém Para abençoar, para transformar, para prosperar Para santificar, para fazer maravilhas Para operar milagres Deus é poderoso Deus é poderoso Você está pronto para dar testemunho antes de Deus fazer? Aleluia Você está pronto para dar o seu testemunho antes de Deus fazer? Aleluia Você está entendendo Deus não fez ainda Deus não fez ainda Você está pronto para dar testemunho antes de Deus? Ele não fez ainda Ele não fez ainda Deus não fez ainda Ele 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 não fez ainda Você consegue dar esse testemunho antes da festa? Ou você é a geração miriana? Antes do mar se abrir, estava lá com medo. Nem falava de miriana. Miriana estava no meio do povo, gritando, chorando, espelhando, falando, nós vamos morrer. Parecia tiririga. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Moisés, faz alguma coisa? Deus nos tirou de lá do angílio para nos matar aqui. Oi, Moisés, você está não ouvindo? Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Só tinha a palavra de morte. Geração miriana. Aí Moisés vai orar. Deus fala, esteja o cajado. Quando o povo marchar, Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu. O povo passou. Depois que o povo passou, o exército de faraó, o faraó veio atrás. Quando o povo terminou de sair, o mar se fechou. O faraó e seu exército morreram afogados. Quando o miriana viu isso, ela falou, eita, o rei, você disse que é bem, você está perguntando por mim. E foi, e disse, eu não. Gente, música. Gente, cante. Mas há pouco tempo, do outro lado do mar, estava falando, eu vou morrer. E aí? Você é a geração miriana, que só quer dar testemunho quando Deus fizer. É Deus, não é verdade. Depois que o mar se abrir, depois que o seu inimigo morrer, é só depois. Antes você está murmurando, antes você estava cruzando uma corpinha para ficar falando do mal de Deus. O Deus é o poderoso antes dele fazer. Deus vai fazer. E Ele é poderoso para fazer. O Deus é quem servimos, Ele faz. O Deus é quem vai fazer. O Deus é quem vai fazer. Glória em si, meu Deus, antes eu tenho que fazer. Você está enfermo, quando Deus vai me curar, em nome de Jesus. Você está imprimido, quando Deus vai me libertar, em nome de Jesus. Você está com problemas de inocência, você está? Deus vai me prosperar. Chega a palavra de ai. O que é que Deus é poderoso para gostar para fazer? Só a igreja, só a igreja, só a igreja, só a glória. Você está na presença de Deus, você está na presença dos olhos dos. O que é que Deus é poderoso para gostar para gostar? O que é que Deus é poderoso para gostar? O que é que Deus é poderoso para gostar? O que é que Deus é poderoso para gostar? Obrigado.